A FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, deflagrou nesta quarta-feira em Governador Vladares a Operação Ataúde. O objetivo das polícias que atuaram em conjunto é desarticular duas associações criminosas do tráfico de drogas. A gente falou sobre esse assunto ontem aqui, né, sobre essa operação no Balanço Geral, e agora tem a reportagem completa aqui no telão. Pode balançar. Foi com o barulho de dois helicópteros que os moradores dos bairros Castanheiras, Santa Helena, Palmeiras e Planalto acordaram na manhã desta quarta-feira. O movimento da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta pelas polícias civil, militar, federal e penal, desarticulou dois grupos suspeitos de atuação no transporte de drogas dentro de caixões em carros funerários. O disfarce tinha o objetivo de ludibriar as autoridades em possíveis abordagens. Então a gente tem uma associação, primeiro a nível nacional, que utiliza dessa metodologia para o transporte de drogas e evitar uma abordagem policial, e ela alimenta diversas cidades mineiras. Uma dessas cidades mineiras alimentadas foi o Governador Vladares. A Operação Ataúde, que significa caixão, aconteceu ao mesmo tempo em Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Rio Manso, Pouso Alegre, Três Corações e Pará de Minas. Sete pessoas foram presas em decorrência de mandados de prisão e outras sete em flagrante. Foram cumpridas 20 ordens de busca e apreensão e três medidas administrativas em presídios. Essa atividade policial é o desdobramento de uma apreensão de 27 quilos de crack em maio deste ano em Governador Vladares. A droga estava escondida dentro de um carro funerário, que pertence a uma funerária que tem sede na capital mineira. Na época, quatro pessoas foram presas. Um homem é apontado pelas investigações de liderar, de dentro da cadeia, a associação criminosa que atua no leste de Minas Gerais. Ele está condenado a 26 anos de prisão pelo crime de homicídio. Ao todo, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, informou as autoridades policiais movimentações suspeitas que ultrapassam 350 milhões de reais. Por isso, 151 contas bancárias foram bloqueadas. É uma descapitalização ao crime organizado e uma resposta das forças de segurança, que nós vamos além de medidas cautelares pessoais, mas medidas cautelares reais também, como sequestro de bens, bloqueios de contas, enfim, descapitalização do crime. A ação integrada das polícias teve início em outubro do ano passado e contou com a participação de 120 agentes. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 150 quilos de drogas diversas, 4 armas de fogo, 4 coletes balísticos, dinheiro e diversos veículos. Alguns indivíduos estavam reclusos, mas eles comandavam o tráfico de drogas, praticamente 70% dos aglomerados aqui em Governador Valadares. Então, sim, dentro do presídio, alguns indivíduos comandavam o tráfico de drogas. E cada operação vai tendo desdobramentos, porque diligências são feitas a partir de provas que são coletadas nessas operações. Vamos aguardar o desdobramento dessa aí, né?